Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala, eu sou o Abel Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Mario Kart 8 Deluxe. Jogo aí lindíssimo, exclusivo para o Nintendo Switch no nosso último vídeo, cara. Chegamos em segundo lugar, eu fui muito bem. Por pouquinho, pouquinho, não peguei a taça de ouro, mas o último vídeo foi um milagre, cara. Vamos de novo pro Grand Prix, então, no 200cc. E hoje eu estou a fim de ir com o Tanooki Mario. Tanooki! E desbloqueamos um novo veículo. Carrossel? Ah, tá bom. Eu acho que eu vou com o carrossel mesmo, então, né? Embarque nesse carrossel. Pode ser essa roda aqui. E vamos ver. Que pipa que eu vou usar. Vai ser essa pipa aqui mesmo. E hoje nós vamos, logicamente, na Bell Cup. A taça guiso, né? A cidade culpa é bem complicada. Não parece ser muito fácil. Mas vamos tentar mesmo assim, cara. Vamos iniciar o grande prêmio. Mano, sério, tem umas pistinhas ali que são complicadas. Mas eu juro que eu vou tentar o meu melhor. Vou tentar não. Eu vou conseguir o meu melhor. Se você está gostando aí da série de Mario Kart 8 Deluxe e quer ver mais desse game no canal, não esqueça de deixar o seu gostei, deixa seu like, comenta e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Vai começar! Toma cuidado, que na chuva é mais difícil. Na chuva é mais gostoso. Não, cara, derrapa mais. Não é mais gostoso nada. Vai, Pitch! Quero, Pitch! Vai, mano! Acertou! Calma! Ai, não, droga! Fui fazer essa... Também essa curva aqui é... Errada, hein? Ai, droga! Me largou um bagulho, né? Sem vergonha! Safado! Cachorro sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro E você colchão e fronha Essa música é muito boa! Vamos lá! Faz seus drifts! Ai, droga! Caramba! Vai com as cascas de banana! Podia ter conseguido chegar até ali e atropelado a Cat Pits, né? Oh, que negócio é esse de atropelar as pessoas, velho! É o negócio do meu esquema... Ai, 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 ai! Cuidado! Que isso, ó! Que isso? Que isso? Que isso? São luzes a brilhar... Que isso? Ai, não te fez nada! Meu Deus! Ai! O patrão enlouqueceu! Cuidado que tá vindo o bonde! Ah, não! De novo não! Para! Ai! Terceira! Ai, que filha da mãe, cara! Tudo em mim! Ai, meu! Tudo eu! Tudo eu! Isso, 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 isso... Toma isso na tua cara, então! E tu também, mulher! Desarmei ela ou não? Vai! Monstro! Você consegue, monstro! Terceiro? Terceiro tá bom! Uh! Vocês viram que eu me levantei até, né? Você é louro! Vamos pra próxima! É mesmo? Hum! Really? Vamos para a segunda corridinha, então! Segunda corridinha! Nossa, esse é difícil! Estrada de fita! Taça guiso, do Game Boy Advance! É quartil desbranchado! Caraca, velho! Ferrou demais! Meu senhor! Na moralzinha, pessoal! Agora sim! Vamos lá, então! Três! Dois! Um! Go! Estrada de fita! Uh! Olha os bichos! Ai, droga! Ai, que isso aqui fica oscilando, né? Eu tinha me esquecido disso! Eu, quando pular, tenho que tomar muito cuidado! Vai, monstro! Primeira volta foi! Ah! Seus malditos! Não! Caraca, fui lá pra trás, né? Caraca, eu tô muito ferrado! Mas vamos lá! Concentra que nós vamos recuperar! Ah, não! Ah, não! Parem! Socorro, cara! Ah, maldito Bullet Bill! Última volta eu tô em nono, né? Não tá bom, não! Não tô gostando, ó! Ai! Ah, tu precisa fazer isso, cara? Preciso! Quero ganhar aqui em você! Mas você tem que ser outra pessoa! Você não pode tentar ser eu! Não! Não acredito que eu fiz isso! Quarto? Nossa, eu achei que ia ser bem pior! É, quarto tem! Mais ou menos! Vamos lá! Vamos para a terceira corrida! Mais ou menos! E daqui a pouco tem que trocar as baterias disso aqui! Sabe que quando isso aqui tá com pouca bateria, eu começo a ouvir rádio? Sim, é sério! Isso aqui pega rádio! Eu não sei como! Metro Mario! Taça Gizu! Vamos lá! Vamos pro metrô, mano! Yo! Terceira corrida! Three! Two! One! Yo! Vamos lá, mano! Pro seu metrô! Ai, droga! Tá chegando o verão! É calor no coração! Só pra encher grande no meu anzol! E a Sofia na Praia do Sol! Fica no cantinho aqui! Essa pista é bem marcante, né, cara? Eu lembro muito bem dos detalhes dela! Só que não! Mas eu sei que ela é especial! Sobe por ali e vai! E vai! Eu não disse vai! Eu disse vai! Agora eu disse vai! Agora Steve vai! Ó, droga! Ó, seu bicho! Seus malditos! Cabeçudos malditos! Com licença! Uhul! É nóis! Nossa! Vamos lá! Última volta, eu tô em segundo! Não deixe eles te atropelarem! Faz o drift bonitinho! E vai dar tudo certo! Ai, meu Deus! Dois vagões, né, cara? Tô em segundo ainda! Vou chegar em primeiro! Vai, monstro! Beijinho, ó! Ah, uau! Tô em segundo! Vamos lá! Agora, última corrida! E eu posso chegar em primeiro! E ficar com a taça de ouro, velho! O criado da cena na mão... Não acabou ainda, cara! Ah, tá, desculpa! Tô subindo pra estação só aqui, então! Vamos agora para a taça Gizu! O Big Blue! É! Eu tive uma vida boa, né, cara? Olha isso! Meu senhor! Bom, vamos lá! É de sessão esse aqui! F0! 3! 2! 1! Go! Imaginei! Vamos lá! Vamos dar o nosso melhor, cara! Uhul! Ai, fui pro lado errado, ó! Ai, não! Maldita! Vai! Ai, isso me lembra a Mega Man, cara! Essa música! Não sei porquê! Vamos lá! Segunda sessão! Vai! Vai! Vai, monstro! Vai, monstro! Uhul! Última sessão! Vai, seu lindo! Tô tentando! Eu gosto de Pokémon! Ai, não! Não, 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 não! Não, por quê? Você estava em primeiro! Ai, não! Pare, 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 pare! Chega, 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 chega! Por favor, por favor! Sério, eu nunca te pedi nada! Por favor! Tô chegando no final! Não! Droga! No finalzinho me passou! Na última curva! E aí, peguei pódio ou não? Segundo lugar! Tá ótimo! Ei, seu segundo! Não pega primeiro! Guinhoz é lixo! Aham, muito lixo! Só uma porcaria! Meu Deus! Nossa, vou morrer! Agora, pra eu chorar? Não, eu tô chorando! Tá bom! Desculpa! Desculpa! Mas olha só! Vamos dar uma olhada, então, nas jogadas da jogada, mas olha só! Mas ele vai dando drift, mas ele vai pulando, mas ele vai girando e rodando! Gira de novo! Agora ele gira pra lá, e ele manda casquinhos, aí ele manda o casco pra lá! É muito bonito! É muita beleza, né, cara? Cheguei primeiro no metrô, né, velho? Aí sim! Joe! Bell Cup, né? Taça Guizo! 421 moedas! É nóis! Fui muito bem! Eu gostei! Gostei do meu desempenho! Gostei sim! Sim! Não foi o perfeito, mas foi legal! Bom, pessoal! Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí, então, espero que tenham gostado de mais um vídeo do game Mario Kart 8 Deluxe, jogo exclusivo pra Nintendo Switch, se curtiram já sabem, deixa o gostei, deixa o joinha, inscreve-se no canal se não é inscrito, e divulga para os seus amigos! Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, e até mais! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!